Isso era o primeiro passo para me dar mar ao manhã no jogo, é o primeiro passo para não ganhar. Nós estamos preocupados em preparar o jogo perante uma equipa que tem gente rápida na frente, que tem dois laterais que atacam bem no sistema que nós conhecemos cada vez melhor, porque a maior parte das equipas estão a adotá-lo, que é um 3-4-3, que defendem um 5-4-1, porque, sinceramente, eu vejo muitos jogos de divisões inferiores e há gente de qualidade que trabalha bem, e não só os jogadores, equipas técnicas. Há clubes também bem organizados nessas divisões, por isso nós temos de ter o máximo de respeito, perceber que equipa é que temos pela frente, analisá-la da mesma forma que analisamos todos os outros adversários. E só assim é que conseguimos depois, obviamente com a nossa qualidade individual e principalmente coletiva, ganhar os jogos de uma forma mais tranquila, falando desta competição, e como tem sido habitual neste primeiro jogo da Taça de Portugal. A motivação tem que ser diária, a motivação tem que ser no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na preparação do jogo, e aí nós sentimos o grupo, e o grupo tem dado uma resposta, ainda hoje lhes disse, e fiz um pequeno teste também, positivo, ou seja, perguntar nomeadamente quais eram os jogadores que jogavam mais do Vila Perdidos. Acho que era importante saber da parte deles também, porque é lhes dada a informação logo no início da semana quando fomos a preparação dos jogos, e foi muito positivo, ao conhecerem praticamente toda a equipa e as soluções que o adversário apresenta durante os jogos. E isso deixa-me satisfeito e deixa-me tranquilo em relação àquilo que é essa mesma motivação, porque são estes jogos, muitas vezes, que são o passaporte para alguns jogadores terem mais minutos nos jogos seguintes, e nomeadamente na Liga dos Campeões nós temos agora esse jogo contra o Herpia a seguir a este. O meu papel é equilibrar, de certa forma, o plantel, não o equilíbrio financeiro, porque eu não sou diretor financeiro ou estou financeiro, por isso, dentro disso, a minha conversa com o Presidente é diária, até janeiro, ainda falta algum tempo, eu estou aqui, sou empregado do clube, estou aqui para servir o clube, e dentro disso cabe-me gerir bem o plantel, equilibrar bem aquilo que é as nossas soluções para as diferentes posições, e esse tem sido também, desta parte, há seis, este é o sétimo ano que estou aqui, o meu papel, e tem sido, dentro do possível, bem feito. E os adeptos querem isso, querem vitórias, querem títulos, que essas vitórias sejam no final, ou no final, premiadas com títulos, isso é aquilo que nos interessa, é aquilo que é o meu trabalho.